Música Conversa com meu povo O fogo do lar Muitos de nós temos origem familiar no interior E tantas pessoas de localidades rurais Têm a alegria de uma cozinha grande com fogão de lenha Local adequado também para longas conversas Celebrando a memória de nossas famílias Além disso, em nossas festas juninas Há pouco comemoradas Mesmo quando falta o frio para justificá-las Lá está a fogueira Acompanhada até de muitas tradições Conservadas com carinho Pelas nossas paragens E mais uma vez No tempo das férias apenas terminado Ouvi pessoas contando suas visitas ao seu interior Como se fosse o interior do coração Uma beleza Uma grande alegria Acrescento a realidade de nossas casas Com o cheiro agradável da refeição que fica pronta E já ouvi por aí Alguém dizer que casa sem fogo aceso na cozinha não consegue ser lar Que eu diga as pessoas que por vários e justificáveis motivos Devem pedir comida de fora E ainda mais Todos nos alegramos quando vemos restaurantes e pizzarias Com pessoas que se confraternizam Justamente em torno do alimento É impressionante Como todos querem de novo encontrar-se Superada a fase mais aguda da pandemia É que fomos feitos para a convivência Em todos os níveis O que necessariamente vem a ser cultivado Por todo lado Neste final de semana Celebramos o Dia dos Pais E iniciamos no Brasil inteiro A Semana Nacional da Família Amor em Família Vocação e Caminho de Santidade O tema escolhido pelo Papa Francisco Para o Encontro Mundial das Famílias Realizado em Roma Em junho de 2022 O calor do afeto familiar O relacionamento próximo As relações de conjugalidade Paternidade Filiação e fraternidade São fundamentais em nossa vida Faltando tais dimensões Há um trabalho exigente para restaurar Histórias e personalidades Justamente no mês dedicado As vocações Reçoe o apelo A pastoral vocacional matrimonial Ajudando especialmente Os nossos jovens A redescobrirem a graça do sacramento Como caminho possível E excelente O Encontro Mundial das Famílias E celebrado no quinto aniversário Da exortação apostólica Amores Letícia Pretendeu destacar o amor familiar Como vocação E forma de santidade Para compreender e partilhar O sentido profundo E salvífico Das relações familiares Na vida cotidiana Deus criou o homem e a mulher E junto com toda a obra da criação Viu que tudo era muito bom Sim O fogo do afeto plantado por ele Para que o homem e a mulher se descubram recíprocamente E edifiquem novas famílias Que se tornam lares É uma ingente tarefa A ser assumida pela igreja Aliás A palavra lar Tem a ver com lareira Fogo do lar Fogo da casa A imagem do fogo Está presente no Evangelho Do vigésimo domingo comum Que nós celebramos neste final de semana Fogo eu vim lançar sobre a terra E como gostaria que já estivesse aceso Este fogo do afeto familiar É a expressão do amor Todos São chamados por Deus a fazer da família A igreja doméstica Vejamos a preciosidade do ensinamento do Papa Francisco Uma vez era um período natal Dizia o Papa Desejo saudar as famílias com afeto e reconhecimento E especialmente neste nosso tempo No qual a família É sujeita a incompreensões e dificuldades de vários gêneros Que a enfraquecem O núcleo familiar de Jesus, Maria e José É para cada fiel e particularmente para as famílias Uma autêntica escola do Evangelho Aqui Admiramos a realização do designio divino de fazer das famílias Uma comunidade de vida e de amor especial Aqui aprendemos que cada núcleo familiar cristão É chamado a ser igreja doméstica Com traços típicos Recolhimento e oração, compreensão e respeito mútuos Espírito de sacrifício, trabalho, solidariedade Do exemplo da Sagrada Família Cada família receba indicações preciosas Para o estilo e as escolhas de vida Maria e José ensinam a acolher os filhos como um dom de Deus E doando ao mundo A sociedade Entretanto Entretanto Se voltamos ao Evangelho Somos ajudados a enfrentar as dificuldades existentes Pensais, diz Jesus, que vim trazer paz à terra? Pelo contrário Eu vos digo, vim trazer a divisão Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas Três ficarão divididas contra duas e duas contra três Ficarão divididos o pai contra o filho e filho contra pai Mãe contra filha e filha contra mãe Sogra contra nora e nora contra sogra Ninguém considere justificadas as brigas internas nas famílias O que ocorre é que a escolha do seguimento de Jesus É a única estrada para ajustar famílias e convivência humana A nova lei proposta por Jesus Pede que Deus, fonte de vida Tenha o primeiro lugar Para estabelecer uma ordem de valores Ao pai e à mãe Que acolheram o dom da vida Cabe um segundo lugar Depois de Deus, é claro Tanto que um pai e uma mãe Que se prezem Nunca induzem os filhos A desobedecerem a lei de Deus E aqui nascem algumas indicações Família É lugar de cultivo da vocação A santidade Nivelar a vida pelo rodapé da existência e da dignidade humana Acostumando-se a mentira, a falsidade A linguagem chula E mais ainda a cumplicidade com o crime e a desonestidade Tudo isso seja extirpado Talvez pareça muito singelo Mas vale propor a diminuição do volume nas reclamações Repreensões e discussões em nossas casas E depois Refletir bem dentro da família Auxiliando os filhos Especialmente adolescentes e jovens Para o discernimento dos passos a serem dados É hora do diálogo aberto Sincero e seguro Com base nos ensinamentos do evangelho e na palavra da igreja Sobre os assuntos de afetividade e sexualidade Sobre a convivência e o diálogo Sejamos capazes de superar A tentação da gravíssima omissão Nesses temas E voltando ao interior Que foi referência no início da nossa conversa de hoje Quem sabe tenha chegado a hora De ouvir os bons conselhos dos velhos e avós Escolados pela vida Mesmo se muitas vezes os julgamos pouco letrados A verdadeira escola Que é a igreja doméstica em nossas casas Aproveite a semana da família Para gostar da reconciliação e do perdão Podemos até aproveitar o ambiente da grande família Onde filhos e irmãos Já formaram seu próprio núcleo familiar Aquela convivência Que acontece nas festas, casamentos ou enterros Para verificar Se existem desconfianças e inimizades Que andam corroendo os corações das pessoas Inclusive transferindo brigas para as novas gerações Sim Santidade familiar Passa pela paz Cuja realização só pode acontecer Quando todos Se sentirem atraídos E se deixarem atrair Pelo príncipe da paz Que é Jesus Cristo E podemos incluir nossas famílias Na oração que a igreja faz neste final de semana Ó Deus Preparastes para quem vos ama Bens que nossos olhos não podem ver Acendei em nossos corações a chama da caridade Para que amando-vos em tudo e acima de tudo Corramos ao encontro das vossas promessas Que superam todo o desejo Amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Minha saudação neste final de semana A todos os pais de família Este domingo Nós comemoramos o dia dos pais É o início da semana da família Que tem iniciativas previstas Para toda a semana Um abraço a todos os pais de família Também as nossas orações pelos pais falecidos Sabendo que tanta gente Nesses dias vai aos cemitérios Ou coloca intenções nas missas Pelos seus pais falecidos Então um abraço muito carinhoso E que seja este domingo o dia dos pais Uma oportunidade de encontro De diálogo De confraternização em todas as famílias Nesses dias nós vivemos Algumas alegrias de ordenações Neste sábado dia 13 de agosto Às 18 horas Eu ordeno o diácono O seminarista Jonathan Da arquidiocese de Belém E membro do Instituto Providentino A ordenação ocorre Na paróquia de Nossa Senhora do Ó Na vila em Mosqueiro Na segunda-feira dia 15 Farei a ordenação Diaconal do seminarista Giovanni Vai ser lá na paróquia de São Vicente de Paulo No Paar Dia 15 É o dia que eu também agradeço a Deus Porque comemorarei 49 anos de ordenação sacerdotal Uma grande alegria E eu quero que vocês Agradeçam a Deus comigo Todos os dons Todas as graças concedidas Durante estes longos anos Graças a Ele Vividos No Ministério Sacerdotal Assim Todos participam Dos acontecimentos Que são da nossa igreja Que pertencem À paróquias Pertencem à arquidiocese Mas também pertencem A todos Que damos graças a Deus Por estas Bonitas Realidades Que estamos Vivendo E agora vamos Às perguntas Que nos foram enviadas Maria de Lourdes Castro De Belém Então Alberto Quando e quando Como e quando As propostas levantadas No sínodo Serão concretizadas Na arquidiocese Maria de Lourdes Tem muita coisa Que imediatamente Nós colocamos em prática Nesta semana Na quinta-feira Eu já tive um encontro Com o Conselho Episcopal Os Vigários Episcopais Fizemos uma avaliação E agora Vamos trabalhar Tem dois documentos Que vão surgir Depois do sínodo Deve nascer Uma carta pastoral Do bispo Do arcibispo A respeito Dos assuntos Do sínodo Segunda coisa A coordenação Arquidiocesana De pastoral Vai trabalhar Nos próximos meses Para A elaboração Do novo plano De pastoral Da arquidiocese A ser lançado No primeiro domingo Do advento E agora Nós vamos concretizar Algumas coisas Por exemplo Uma comissão Arquidiocesana De formação Outro grupo Que vai trabalhar Na elaboração Do diretório Arquidiocesano Para os sacramentos Então Os trabalhos Já começam A ser levados Adiante A partir de agora O sínodo Não para O sínodo Continua Porque ele vai Encontrar O aperfeiçoamento Aperfeiçoamento Contínuo Da parte Do povo de Deus E das estruturas Da nossa Arquidiocese Luisa Melo De Belém No Alberto Maria subiu ao céu Em vida Ela não morreu Vejam só Existem duas tradições Em Jerusalém Dois lugares Que os ortodoxos Consideram um lugar Como o lugar Da sepultura De Maria Os católicos Consideram um outro lugar Pertinho do cenáculo Como o lugar Da sepultura De Nossa Senhora Jesus passou Pela morte Maria também passou A nossa fé Diz que ela Não ficou Na corrupção Do sepulcro Mas Foi levada ao céu Pelo poder E pela força De Nosso Senhor Jesus Cristo Que é O dogma Da assunção De Nossa Senhora Marlene Rizuno Em Belém Não existe mais Confissão comunitária Nossa Arquidiocese Ela tem o mesmo Valor da confissão Individual Veja só Marlene Nós estamos colocando Em prática A orientação Da igreja A forma Costumeira Normal De atender As confissões É a confissão Celebrada Pessoalmente Muitas paróquias Muitas paróquias Especialmente Nos tempos De advento Quaresma Etc Tem feito A celebração Da palavra De Deus A pregação O exame De consciência E depois Os sacerdotes Vão atendendo As pessoas A norma Da igreja Diz que A absolvição Coletiva Por isso Cuidado com a expressão Celebração Comunitária Da penitência Tantas vezes Se faz Com a liturgia Da palavra E depois O atendimento Das pessoas Quando existe Um impedimento Grave Para o sacerdote Atender Adequadamente Então ele pode Dar a absolvição Coletiva O que fizemos Algumas vezes Durante esse período Da pandemia Pelas circunstâncias Em que nos Encontrávamos Mas o atendimento Costumeiro Da penitência É exatamente Nessa celebração Pessoal Do sacramento Maria das Graças Sampaio De Belém Alberto Parabéns Pelo mês Das vocações Como a arquidiocese Está incentivando As novas vocações Veja só Nós temos Um serviço De animação Vocacional Da arquidiocese Padre Richardson Junto com O padre Alain Henrique E junto Com religiosos Religiosas Leigos Seminaristas Estão trabalhando Muito Pelas vocações Nós temos Só para pensar Uma coisa Se todos Com a graça De Deus Perseverarem Nós temos 20 candidatos Ao Propedeutico No próximo ano A primeira etapa De formação Em vista Do seminário Maior Então Estamos vivendo Um momento Muito bonito Com relação As vocações Nós teremos Muito Um jeito Muito bonito A realização A realização Neste mês Do nosso Da nossa feira E show vocacional Que vão acontecer Como acontece Sempre no mês De agosto Nós temos Os encontros Vocacionais Que se realizam Nas paróquias Ou nas regiões Pastorais Nós vamos Iniciar Na festa De Cristo Rei Deste ano Mais um ano Vocacional Da igreja Do Brasil Inteiro Com programação Intensa Que está Sendo Pensada E preparada Pelo nosso Serviço De animação Vocacional Dessa forma Nós estamos Trabalhando E graças a Deus Com bonitos Frutos Simone Carneiro De Belém Na oração Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo O senhor pode Explicar O significado De cordeiro Veja só Lá no evangelho De São João João Batista Ele vê Jesus chegando E diz assim A dois Dos seus amigos Que depois Ficaram discípulos De Jesus Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo A Páscoa Antiga É celebrada Com a imolação Do cordeiro Mas o verdadeiro Cordeiro Imolado Que tira o pecado Do mundo É o próprio Cristo Então Na Santa Missa Nós dizemos Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Tem de piedade De nós Dá-nos a paz Nós reconhecemos Que Jesus Ele que é Na sua entrega Morte e ressurreição Ele que é O verdadeiro Cordeiro Que imolado Tira o pecado Do mundo Esse é o sentido Da expressão Mais uma vez Querido irmão Querida irmã Meu abraço Aos pais De família Para que Celebrem Neste final De semana Na confraternização No encontro Mas sobretudo Na participação Da Santa Missa O dia Que lhes É consagrado Pela sociedade Também por nós Na igreja E desça Sobre todos A benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Música Legenda Adriana Zanotto